3 motivos para levar as crianças à cozinha Bom, o primeiro motivo é que cozinhar com os nossos filhos pode se tornar uma atividade lúdica que aproxima a criança da mãe aproxima a criança do pai porque não precisa necessariamente ser só a mãe a levar essa criança para a cozinha É muito gostoso a gente viver com os nossos filhos e a gente ter na nossa casa momentos diferentes com eles Para eles é uma brincadeira mas que na verdade para a gente essa brincadeira tem um fundo de ensinamento, de relacionamento Então levar o seu filho para a cozinha pode ser uma super brincadeira na cabeça dele mas pode ser um super momento para você ensinar valores a ele ou simplesmente para vocês se divertirem Então esse motivo é muito especial O segundo motivo pelo qual eu oriento e indico vocês a levarem as crianças para a cozinha desde pequenos é que nesse momento você pode ensinar sobre nutrição para eles Eu costumo dizer sempre que a educação nutricional começa em casa Do mesmo jeito que a gente ensina valores a gente ensina tarefa de casa a gente também ensina sobre nutrição Então quando você utiliza algum derivado de leite numa receita um iogurte natural, uma coalhada vamos fazer um molho você vai dizer Você sabia, filho, que aqui tem cálcio? E que o cálcio ajuda seus ossos a crescerem muito fortes e saudáveis? São coisas muito simples Sabia que quando a gente descasca essa laranja ela tem vitamina C que ajuda na sua imunidade ajuda você a crescer mais forte? São coisas tão simples informações que vocês têm em todos os lugares sobre as vitaminas, sobre os nutrientes até no Google se você jogar os benefícios da banana, da maçã vocês vão encontrar esse tipo de informação e aí naquele momento que você encontra o seu filho pra fazer aquela super salada de fruta você aproveita pra falar de cada frutinha com ele pergunta a ele isso você vai estar brincando e ensinando e o terceiro motivo extremamente importante é quando você leva os seus filhos para a cozinha pra criar receitas saudáveis com ele além de você estar brincando com ele de você estar ensinando sobre a importância você está fazendo e gerando no coração dele memórias afetivas relacionadas a alimentos saudáveis é muito comum a gente se lembrar da nossa infância daquele dia que a gente saía pra tomar um sorvete com o pai, com a mãe daquele dia que a gente comia aquele bolo de chocolate aquela festa que a gente comia muita guloseima e ter uma memória afetiva com esse tipo de alimento por que não criar nos nossos filhos uma memória afetiva com alimentos saudáveis? eu sempre falo nas minhas redes sociais no meu Instagram nos meus stories normalmente eu mostro a minha família reunida na mesa do café da manhã comendo uma crepioca uma tapioca um bolinho funcional que a gente fez em casa mesmo um pãozinho caseiro com ovinho mexido e ali a gente conversa às vezes a gente faz juntos as receitinhas e eles adoram então esses momentos da infância que vão ficar marcados poxa e ele vai casar e vai falar eu ia com a minha mãe a gente fazia um bolinho de cenoura delicioso a minha mãe me ensinou que a coalhadinha tem cálcio olha que delícia esse é um momento de você ter intimidade com seu filho dar informação e criar na memória afetiva dele lembranças positivas e felizes em torno de alimentos saudáveis crianças que vão pra cozinha com os pais tendem a se empolgar com aquele alimento e inclusive a aceitar mais esse alimento essa é uma dica extremamente importante até pra aquelas famílias que tem crianças com recusas a determinados alimentos então se o filho recusa uma fruta mas você coloca ela na receitinha do bolo ele fez com você saiu ficou aquele cheirinho humm você fala vamos comer o bolinho que você fez e aí você começa no coraçãozinho dele na mente dele a criar um vínculo com aquela fruta que ele recusava por quê? porque foi algo que ele preparou então fica a minha dica pra vocês com todo amor leve os filhos de vocês a cozinha sim vocês tem bons motivos motivos verdadeiros para incentivar os filhos de vocês essa atividade que pode ser muito prazerosa muito gostosa muito amorosa e fazer a diferença na vida de vocês da sua casa e dos filhos de vocês e até o que eles vão ensinar para os filhos deles já pensou nisso? então papai, mamãe lugar de família na cozinha sim vamos resgatar esse hábito levar os nossos filhos e nos divertir bastante com eles aprendendo muito e demonstrando amor compartilha esse vídeo deixe o seu like se inscreva no canal e vamos juntos fazer a diferença nessa geração e vamos lá e vamos lá